Tivemos dois lances bem interessantes no GP do Porquinho que renderam punições aos envolvidos. Nós vamos conversar sobre isso nesse primeiro vídeo, que vai ser basicamente Verstappen contra Leclerc na largada e depois Verstappen contra Russell mais pra frente ali na metade da corrida, na 25ª volta. Lembrando que o próximo vídeo será o geral da corrida, você não pode perder porque tem exibições excepcionais de dois pilotos que ninguém tá comentando, tem as batalhas do Verstappen na pista, tem a estratégia da Ferrari, tem o Sainz mandando uma bela alfinetada pra Mercedes, tem muita coisa legal, então a gente vai conversar sobre esse grande prêmio de Las Vegas no próximo vídeo. Vamos começar aqui então falando sobre os lances polêmicos de punição. Vamos começar aqui com Verstappen x Leclerc na largada, isso porque a corrida já começou com uma chuva de pedidos de punição. Vamos ver o que aconteceu aqui, obviamente eu vou dar a minha opinião, que 90% discorda, mas tudo bem, o debate tá aí embaixo justamente pra isso, pra vocês me xingarem, falar que discorda, concorda, enfim, o espaço dos comentários é pra isso. Então vamos lá, a largada aqui, nós tínhamos o Leclerc em primeiro, o Verstappen em segundo, a linha de corrida é do Leclerc, porém a vantagem, vamos assim dizer, de botar por dentro era do Verstappen, o que é muito louco, o primeiro colocado sempre larga na linha de corrida, porque é a linha com mais aderência. Então em tese, a galera que larga no mesmo lado ali do líder, tem vantagem. Só que claro, em GPs como esse, por exemplo, que você vê lá no fundo aqui, a AlphaTauri, a AlphaTauri também tá na linha de corrida e ela tá no lado do Verstappen. Então depende muito ali de onde tá a linha de corrida, mas o líder sempre sai na linha de corrida, ok? Isso aí não tem muito segredo pra todo mundo. Então vamos pra largada aqui, nós temos o Verstappen pulando muito bem, me lembra até aquelas Renaults antigas que pulavam muito bem. Então os dois vão lá pra fora da pista, literalmente. Você consegue ver aqui que eles estão já na propaganda da Heineken, fora da linha branca, que é o que delimita o limite de pista utilizável. Você vê que o George Russell também tem uma boa vantagem aqui pro carro de trás, e até ameaçou um ataque. Posteriormente, só que o Verstappen e o Leclerc conseguiram voltar à frente, o George Russell perdeu um pouquinho de ímpeto aqui no contorno, se ele tivesse com um pouquinho mais de gás aqui, ele tinha passado os dois. Tinha conseguido já se meter na frente do grande prêmio. Bom, primeiro nós temos essa câmera, depois vamos pras onboards. Olhando essa câmera onde eles vieram parar, é claro que você vai falar, pô, o Verstappen puxou demais, ele espalhou demais, não teria por que fazer isso. O que eu enxergo dessa situação? É natural que os dois primeiros colocados queiram de alguma forma espalhar pra prejudicar o adversário, pra você colocar o adversário numa posição em que ele tem que tirar o pé. O Leclerc não tirou o pé, como você pode ver, e até o próprio Verstappen foi lá pra fora. Isso aqui pode ter algumas explicações, que seria um combo de explicações que o Verstappen deu, e que o próprio Leclerc deu também pós-corrida. Que é o quê? Primeiro, o Verstappen foi agressivo. Isso é um fato. Verstappen foi bem agressivo, ele mesmo disse que freou mais tarde, então aqui nós já temos um ponto importante. O segundo, você tem uma pista totalmente verde e escorregadia. Já na volta de formação, dava pra ver que a pista ainda tava muito escorregadia. O Verstappen não consegue fazer a curva, e nós vamos ver isso na onboard. E terceiro, Verstappen largou muito bem, e o Leclerc não largou tão bem assim. O Verstappen, desde que falou que a Red Bull melhorou o sistema de largada em si do carro, há umas três, quatro corridas, ele vem largando fantasticamente bem. Por isso que eu falei que lembra a Renault. Lembra aquela Renault lá de 2004, 2005, que eles largavam em sexto, e na primeira curva tava em segundo, primeiro? Pois é. É isso que acontece com essa Red Bull também, tá tendo largadas excepcionais. Então você tem esses três pontos a serem considerados, mas agora vem o Veredito, e o Veredito vai vir com as onboardes. Bom, aqui nós temos a onboard do Verstappen, já vai apagar a luz, então vamos lá. Luzes apagadas, o Verstappen sai tracionando melhor, freia depois, e aí você vê que o volante dele mal vira. Você reparou isso? O volante do Verstappen, praticamente, ó, aqui o volante dele ainda tá não querendo fazer a curva, vamos assim dizer. O Verstappen tem uma distracionada, você vê pela correção dele no volante, mas também você vê que o Verstappen não teve muita intenção de utilizar a linha de corrida, ele quis mesmo espalhar pra cima do Leclerc, ele quis mesmo forçar o Leclerc a tirar o pé, porque senão ele ia pra fora da pista, e no final os dois foram pra fora da pista. Então, a onboard do Verstappen é claríssima quanto a isso. Ele quis, ele deliberadamente quis espalhar, talvez tenha espalhado um pouco mais do que gostaria por conta da distracionada, você vê, pelo movimento do volante. eu não posso ficar passando aqui repetidas vezes por uma questão de direitos autorais, eu gosto de trabalhar dentro das regras aqui que a Fórmula 1 nos coloca. Então, o que que acontece nessa brincadeira? A onboard do Verstappen já está mostrando isso. Tá claro como água. Não existe dúvida de que ele quis espalhar, talvez isso tenha espalhado um pouquinho mais do que gostaria. Agora vamos ver da perspectiva do Leclerc. O que que aconteceu? Teve gente falando que o Leclerc foi bonzinho demais com o Verstappen, que o Leclerc deveria ter sido mais agressivo. Mas existia margem pra essa agressividade? Porque o Verstappen pulou muito bem, o Leclerc nem tanto. Então, vamos ver se existia essa margem toda pra agressividade. O Leclerc sai, o Verstappen ainda não apareceu, você vê que ele até joga o carro um pouquinho pro lado, e depois ele já vai, você vê que o Verstappen vai empurrando o Leclerc pra fora. não tinha o que o Leclerc fazer. Se ele tenta fazer a curva naturalmente, ele batia no meio do Verstappen, aí os dois estavam fora da corrida. Então, o Leclerc, na verdade, teve uma postura defensiva porque ele não tinha o que fazer. Eu não vou colocar aqui de forma alguma culpa no Leclerc porque ele não tem culpa disso. O adversário espalhou pra cima dele, ou eles batem, ou ele mantinha a corrida viva indo pra fora da pista. Você vê que ele vai bastante pra fora da pista aqui, por essa imagem fica bem clara da onboard dele. Só pra não passar batido, a gente tem também a perspectiva do George Russell aqui dessa batida. Você vê que o Russell até tenta abrir pra fazer a curva, e se ele sai, se ele não erra, também você vê que ele erra e distraciona que nem o Verstappen. Ele distracionou que nem o Verstappen. Se ele não erra, ele tinha ultrapassado os dois tranquilamente. O que que eu concluo disso tudo? Como vocês sabem, eu sou uma pessoa que gosta muito do racing, que gosta muito do vamos deixar os caras correrem como o Lauda falava, vamos deixar a galera brincar, os meninos brincarem, não vamos ficar punindo qualquer coisa, disputa de corrida é disputa de corrida, se o cara for na grama disputar a posição, que ele vá na grama disputar a posição. Um ponto importante aqui, que eu atribuo até mesmo a questão dos limites de pista aqui pra vocês, que eu explico várias vezes, o Verstappen ganhou tempo com essa brincadeira? Essa saída de pista aqui gerou pro Verstappen tempo? Ele ganhou alguma coisa com isso? Em termos de tempo puro? Não, ele perdeu tempo, tanto é que o Russell tinha uma oportunidade aqui de fazer a ultrapassagem. Ele perdeu tempo. Você lembra que eu falo muito dos limites de pista? Se um piloto vem aqui passando, onde tá o mouse, e aí ele espalha aqui no Heineken pra fazer esse tipo de curva, ele vai ganhar ou perder tempo? Vai perder tempo. Por quê? Porque você tem um limite do tanto que o piloto pode sair da pista pra ganhar tempo. Geralmente isso vai aí de um metro, talvez um metro e meio, dois metros. Dependendo da curva, obviamente. O piloto não vai sair cinco metros da pista porque ele não vai ganhar tempo. Por isso que eu falo que os limites de pista não deveriam existir. Quando eu digo não deveriam existir, no sentido de você ficar penalizando porque o cara passou da linha branca. Porque ele não vai sair por cinco, dez metros. Ele vai sair por dois metros. Não tem por que você ficar punindo nesse aspecto ainda e dar um pau na Fórmula 1, né? Os caras vão lá fora, passa na grama e tal. Se ganhar tempo, ganhou. Se perder tempo, perdeu. E vida que segue, não tem problema. Isso faz parte do show, do espetáculo, da possibilidade de ultrapassagem, ainda mais com esses carros monstruosos que a Fórmula 1 tem. Eu puniria o Verstappen? Não, não puniria. Pra mim, os cinco segundos são exagerados porque isso vem da cultura da punição de 2011 pra cá, que a galera mais nova acostumou. E os mais velhos também caíram na ladainha da FIA. Eu teria punido o Verstappen, por exemplo, ontem, depois de ter postado vídeo sobre o Qualy, eu teria punido, por exemplo, o Verstappen quando eu vi a entrevista dele dizendo que deliberadamente atrapalhou a volta do Ocon. se você numa sessão de volta rápida deliberadamente atrapalha o adversário, pra mim isso deveria ser automaticamente passivo de punição. O Verstappen falou com todas as letras. Isso pra mim foi um erro da direção de prova não ter punido o Verstappen. Você não pode fazer isso. É absurdo você deliberadamente prejudicar a volta rápida de um piloto. Agora, na corrida tá valendo posição. Você ali é posição física, não é de volta. É posição física. Você tem que disputar pra mim, então segue o jogo tudo normal. Obviamente, diz aí nos comentários se você puniria ou não. Eu sei que 99% de vocês puniria. Vocês vão estar aí me xingando embaixo. Agora nós temos a batida Russell Max Verstappen. Isso acontece no meio da corrida na volta 25 de 50. O Verstappen já tinha parado nos boxes, tava fazendo as ultrapassagens pra recuperar posições. Já tinha pagado a punição dele. E aqui nós temos a batalha Verstappen-Russell num dos trechos que foi um dos preferidos pra ultrapassagens na pista, que é justamente nessa curva em que quem está por fora tem chance basicamente nula de conseguir defender a posição. Então, ultrapassagem aqui é só por dentro e defesa também é só por dentro. Essa curva aqui não tem como, por quê? Porque na saída da curva você tem ali um murinho, uma parte de proteção que simplesmente impede quem tá por fora de conseguir contornar bem. Então, vamos ver aqui primeiro pela câmera externa. os dois vão fazer a curva, tem o toque você vê aqui que eu tô falando você tem esse muro quem tá por fora não consegue passar aqui de boa ele tem que ceder a posição vai ser muito difícil eu não vou dizer impossível mas é muito difícil o cara por fora conseguir defender a posição com esse muro aqui. Então você tem o toque você vê que voa bastante coisa aqui do carro acredito até que tenha sido do Verstappen esses negocinho voando aqui e é aquela coisa o Verstappen tá com aquela sorte de campeão que o Hamilton tinha que o Vettel tinha que é o que? Bate é punido tal acontece de tudo e o cara ganha a corrida é quando eu brincava aqui com o Hamilton que nasceu com a bunda virada pra lua pois é o Verstappen tá nessa fase também você vê que ele foi punido teve esse toque com o Russell e mesmo assim venceu a corrida nós vamos ver essa batida também pela perspectiva do Verstappen mas por que pela perspectiva do Verstappen e não do Russell porque infelizmente a Fórmula 1 não disponibilizou a on-board do Russell somente a câmera traseira não a câmera dianteira essa tiquinha que nós estamos vendo aqui do Verstappen então nós não conseguimos ver infelizmente a câmera dianteira do George Russell o que é uma pena porque ia nos ajudar muito aqui pra poder identificar o que tava acontecendo então nós temos a on-board do Max Verstappen e é essa que nós vamos usar pra dar uma olhada aqui você vê que o Verstappen bota de lado e o Russell literalmente vira pra cima do Verstappen aqui pouco antes da curva você vê que aqui eles já tinham rolado o toque Verstappen nem no Apex tava ainda por que? porque o Russell sabe que se ele espalhar ele bate no muro ali então o Russell tinha que virar o carro antes e torcer pra não bater mas acabou batendo o que eu tiro disso aqui analisando on-board de Verstappen analisando a câmera externa o que eu vejo dessa brincadeira pra mim é muito simples você tem um piloto atacando o outro defendendo nenhum dos dois quer ceder o Max Wilson na transmissão falou uma coisa que me chamou a atenção vamos assim dizer que lembrando que eu não tenho nada contra o Max Wilson em si eu só sou contra a posição que ele tem em termos de punição e isso é normal as pessoas discordam assim como vocês estão aí discordando de mim nesse exato momento mas o Max Wilson falou uma coisa na transmissão a culpa foi do Russell mas o Verstappen se colocou nessa posição ora que raio de comentário é esse você está falando que a culpa é de um e do outro ao mesmo tempo olha pra mim não pra mim aqui é um cara querendo defender outro querendo atacar tudo normal de uma corrida os caras estão pilotando caminhões toques vão acontecer nesse tipo de traçado nesse tipo de pista em que você tem curvinhas desse jeito você vê até que tem uma área de escape aqui em cima que poderia facilmente ser o contorno da curva mas eles decidiram fazer toda essa curva aqui e tudo mais então no final das contas pra mim acidente de corrida eu não puniria o Russell é claro danificou o carro do Verstappen e tal mas nunca aprendam isso nunca os comissários avaliam o resultado da batida eles avaliam a ação por si só avaliar o resultado é errado de acordo com o próprio regulamento porque se eles batem aqui desse jeito outras 100 vezes você teria 100 resultados diferentes então o que é investigado é a ação do Russell em relação ao virar em cima do Verstappen não é o resultado se o Verstappen abandonasse não teria que mudar de forma alguma a avaliação dos comissários eles deram 5 segundos pro Russell então mesmo que o Verstappen abandonasse teria que ser 5 segundos pro Russell você não pode ficar mudando a avaliação de acordo com o resultado é de acordo com a ação pra mim Matheus toque normal de corrida de disputa de posição se o Russell fosse um retardatário aí tudo bem aí você fala pô aí não tem nem lógica ele tá fazendo essa curva desse jeito mas não era era disputa de posição o Russell tem direito de defender a sua posição e por isso eu acho que não deveria ser punido porque eu não vejo que ele fez de propósito ele não quis danificar o próprio carro por conta disso ele errou o timing acontece é corrida são seres humanos dentro de um carro acontece eles vão errar de alguma forma então em suma pra mim os dois lances são normais não há punição a ser aplicada esse é o meu veredito nessas duas situações eu quero saber de vocês o que que vocês viram dessa brincadeira fala aí nos comentários não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressaca F1 e vamos discutir mais grande prêmio de Las Vegas no outro vídeo em que temos muita coisa pra falar da corrida do porquinho é isso entra na Instante Gaming porque tá tendo sorteio lá você pode ganhar um super notebook gamer entra pelo link da descrição que você não vai se arrepender um grande abraço valeu e falou e falou Legenda Adriana Zanotto